Fala curtidores, bem vindos a mais um vídeo desse canal que é sobre viagens e passeios e equipamentos. Eu me chamo Doug, por trás das cremas está a Luana e você está curtindo com Doug. E hoje a gente vai estar fazendo o unboxing da nova Insta360 One RS, que é a atualização, a melhor versão da famosa Insta360 One R. E agora para explicar só um detalhe para vocês galera, antes de fazer o unboxing, para quem conhece a Insta360, sabe que era uma câmera modular. E quando eu comprei a opção lá no site do AliExpress, eu comprei a opção 4K, que é uma opção mais simples do que a Twin Edition, que vem com duas lentes, uma grande angular e a outra 360. O vendedor me explicou que ele não tinha no momento só a 4K, então ele me mandou uma caixa da Twin Edition faltando a lente 360, mas me falou que seria uma câmera nova. Então eu estou um pouco nervoso aí nessa parte. Vamos conferir como veio a sua reforça, a dica que eu sempre dou pessoal, de gravar o unboxing. Qualquer compra pela internet, sendo uma importação ou não, ou comprar aqui no Brasil mesmo, mas que venha pela internet, grave você abrindo o pacote, porque pode servir de eventual prova. Para quem quer saber como está funcionando as taxações do AliExpress, eu não fui taxado. Aqui eu quero mostrar para vocês como os vendedores fazem para descrever o produto. Aqui no meu caso vai ter os meus dados, né? E aqui na descrição do produto, Action Cam, e o valor que eles colocaram de 12 dólares e 99 centavos. Ou seja, um valor bem abaixo do real valor da câmera. Está meio borrado aqui, mas se você conseguir ver, 12 dólares e 99 centavos. Então é um valor bem abaixo do valor real da câmera, e o nome que o vendedor coloca é o nome de pessoa física para a pessoa física. Que a lei aqui no Brasil permite até 50 dólares de pessoa física para a pessoa física. Mas nesse caso, foi de uma empresa. Mas mesmo assim eles colocaram o nome de uma pessoa física. Bom, aqui pessoal, veio o nosso brinde. Um cartão de memória Xtreme, da SanDisk. É muito top esse cartão. Logo eu vou fazer um vídeo sobre ele. É um cartão que eu indico bastante para câmera de ação e para drone. E também tem um ainda mais forte que ele, que é o Xtreme Pro. Que eu tenho um vídeo aqui no canal. Vou deixar no link aqui para quem quer um cartão de memória bom mesmo para drone e câmera de ação. Esse aqui também é excelente. E aqui como vocês podem ver, a caixa está aberta. Como o vendedor falou para mim, que ele tinha apenas a opção Twin Edition. Que vem com essas duas lentes. A lente 360 e a lente 4K. Mas eu comprei só a lente 4K. Mas como ele não tinha, ele mandou essa aberta. Então vamos ver como é que está aqui. Aqui está a nossa câmera One RS da Insta 360. A nova versão atualizada da One R, que eu logo vou mostrar para vocês. É uma câmera realmente muito bonita, como vocês podem observar aqui. Então como eu estava falando para vocês, curtidores, essa é uma câmera modular. O que significa que ela é... Modular. Ela é formada por três partes. O núcleo, que funciona como o cérebro da câmera. A lente. E a bateria. Continuando com o que vem na caixa, pessoal. Fazendo o unboxing da nova Insta 360 One RS. Vem com o cabo USB Tipo C. Muito parecido com o da outra câmera. Vem com a nova Case. Eu já vou falar mais sobre ela. Vem com os adaptadores para fixar no capacete e no tripé. Os manuais de uso. Silica. O paninho para limpar as lentes. E os adesivos. Tanto aí, galera. Essa é a Insta 360 One R. A primeira versão lançada em 2020. E essa é a nova One RS. A atualização dessa câmera. Uma versão melhor. Vocês podem ver a diferença de tamanho das lentes. A da One RS é maior do que a One R. Essa aqui é a lente 4K grande-angular da One R. E essa é a nova lente da One RS 4K Boost Lens. Ela é bem maior, como vocês podem ver aí. As câmeras são bem parecidas. Ambas são modulares, né? A One R, rapaziada, revolucionou o mercado das câmeras de ação. Ela foi a primeira câmera com um sistema modular. Essa que você pode dividir a câmera nas três partes. E trocar as suas lentes. Essa lente aqui que vocês estão vendo. É a famosa lente 360 graus. Que consiste em uma lente de cada lado. Para pegar 360 graus. Essa é uma lente que veio com a Insta 360 One R. Quando eu comprei a versão Twin Edition. Porém, mesmo sendo revolucionária nesse mercado de câmeras de ação. Ela tinha algumas grandes reclamações. Essa pequenininha aqui. Que foi resolvido e atualizado. Essa mais nova atualização da câmera de ação. Insta 360 One RS. E as melhorias começam pela parte mais importante. O núcleo. Como se fosse o cérebro dessa pequena câmera de ação. A principal diferença entre elas. É que a galera tinha uma grande reclamação. sobre a estabilização da One R. Que só era possível fazer posteriormente no seu aplicativo de edição. Insta 360. E qual é a diferença entre esses dois núcleos? Além de um hardware mais avançado que nós temos na One RS. Na One R. A gente tinha uma coisa que o pessoal reclamava muito. Que era a não estabilização interna. Você tinha a estabilização Flow State. Que é uma das melhores do mercado. Que é da Insta. Porém, você tinha que aplicar ela no aplicativo. Depois de fazer a gravação. E agora, na nova One RS. Você já tem a estabilização inserida dentro do núcleo. Então, já sai estabilizado a imagem. Processada já na câmera. O novo núcleo também suporta o High Dynamic Range. O famoso HDR. E também tem a opção Quick Menu. Para você ir mais rápido nos modos de gravação que você deseja. Coisa que não tinha no núcleo velho da One R. No novo núcleo. Também nós temos a melhoria do áudio dessa câmera. Que também era alvo de reclamações. Agora com três microfones externos. E um novo hardware de áudio instalado diretamente na câmera. Que já sofreu, inclusive, algumas atualizações de firmware. E essas são as lentes. Essa é a lente original da One R. A primeira versão grande-angular. E essa é a nova lente da One RS. É uma versão 4K grande-angular também. Porém, chamada de Boost Lens. E ela tem novas definições. Como, por exemplo, widescreen em 6K. Cinematic. Muito foda, galera. E a diferença de fotos é gritante. Essa menininha aqui, nós vamos ter 12 megapixels no máximo de foto. E essa aqui, 48 megapixels. É gritante a diferença. Muito mais profissional essa nova lente da Insta 360 One RS. E aqui, nós temos as baterias. Essa bateria da One R. E essa bateria da One RS. Como vocês podem perceber nas imagens, a da One RS é uma bateria maior. Ela tem 21% maior capacidade de duração de bateria ao utilizar a sua câmera de ação. Outra reclamação que as pessoas tinham a respeito do case da One R. Que é um pouco mais difícil de retirar a câmera. E agora, o novo case que é muito mais fácil. Eu já vou mostrar para vocês as diferenças. Essa é a case velha. Ou, aliás, da One R. Ela é a seguinte. Para você conseguir abrir... Abriu. Para você conseguir abrir ela, você vai ter que puxar esse lacrezinho de segurança. E puxar essa parte para cima. Assim, conseguindo liberar o case para, assim, retirar a câmera. Logo mostraremos com a câmera, mas só para vocês entenderem aqui. Para fechar, a mesma coisa. Correto? E agora, a nova case. Muito mais prática. Porque basta você apertar esses dois botões ao mesmo tempo. Essa é a nova case da One RS. Muito mais prática. Porque basta você apertar esses dois pininhos ao mesmo tempo. Que ela abre para você retirar e colocar a câmera. Beleza? E para fechar, a mesma coisa. Aperta os pininhos. Muito mais prático, né, galera? E o melhor de tudo isso, galera. É que ambas as câmeras são compatíveis pelo sistema modular. Ou seja, todos esses acessórios dão certo uns nos outros. Elas têm uma capacidade de compatibilidade muito alta entre esses dois modelos. A One R e a One RS. Algumas pessoas dizem que o velho núcleo não dá certo no novo núcleo. Mas a gente vai fazer esses testes na prática. Então, se você tem essas câmeras, quer comprar essas câmeras, se interessa por esse assunto. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Porque a gente vai mostrar para vocês tudo na prática e se realmente são compatíveis. Eu sei que o núcleo 360 é compatível com ambas. As baterias também. Tem lentes que eu ainda não possuo. Como a lente de uma polegada da Leica grande angular. E a nova lente 360 da Leica também de uma polegada. Que é a nova lente dessa aqui. Eu vou, com certeza, futuramente adquiri-las. E vou mostrar tudo para vocês aqui nesse humilde canal. A única diferença, bem plausível, pessoal, são nos cases. Esse aqui, como ele é da bateria antiga menor, ele é menor. Então, ele só vai funcionar no caso da One RS, se ela estiver com a bateria da One R. E esse case, por ser maior, justamente pelo mesmo motivo da bateria. Só vai dar certo para a One R, se ela estiver com a bateria da One RS. Mas, eu acho que vocês devem ter entendido ou se complicado um pouquinho. Mas, é bem fácil de fazer essas trocas. Ou seja, a bateria da One R dá certo apenas no case dela. E da One RS dá certo apenas no case dela. Mas, como você pode trocá-las, dá certo também. Bom, galera. E vocês devem estar se perguntando por que eu fiz esse upgrade, essa melhoria. E comprei a nova versão dessa câmera, que é a One RS. Bom, o principal motivo é que eu não conseguia encontrar no mercado o adaptador de microfone da One R. Eu simplesmente não consigo achar. Ele está em falta e eu não acho em lugar nenhum. Nós aqui, para quem acompanha o canal, que fazemos vídeos sobre motociclismo, temos a necessidade de falar dentro do capacete. E isso estava sendo impossível por eu não estar encontrando o adaptador de microfone da One R. Então, eu comprei a One RS para esse adaptador de microfone que eu comprei e vou fazer um unboxing agora no próximo vídeo da semana que vem. Claro que todas essas melhorias aqui são muito boas para a câmera e agora a gente vai ter duas, né, galera? Então, vai ficar bem melhor os takes do canal para gravar tanto para frente quanto para trás. Enquanto uma está gravando com as grandes angulares, a outra vai poder estar gravando com a lente 360. Então, realmente, agora a gente vai ter praticamente três câmeras em duas. Isso vai ser muito bacana aqui para o crescimento do canal. Então, esse é o motivo da compra. De eu não estar conseguindo encontrar o adaptador de microfone dessa e eu fiz o upgrade para a One RS. Mas, claro, com todos esses benefícios vai ser de arrasar. O preço delas, galera, é muito semelhante. Inclusive, a One RS está até mais barata em algumas promoções no AliExpress. Se você não tem nenhuma das duas e quer comprar uma Insta, eu aconselho você a ir direto na One RS. Se você já tem a One R e está passando pelo mesmo problema que eu, que é não encontrar o adaptador de microfone, vale a pena você fazer o upgrade, até pela questão dessa lente ser bem mais forte, mas também você pode apenas comprar o núcleo, certo? Você também pode apenas comprar a lente, que é plausível que dê certo. Alguns influenciadores dizem que dão certo, alguns não. Mas eu me informei e acredito que dá sim e eu vou fazer esse teste aqui no canal. Então, não esquece de se inscrever para confirmar nos próximos vídeos se dá certo ou não dá. Inclusive, a gente vai fazer também uma versus a outra. Qualidade de imagem e tudo mais. Beleza, galera? Eu comprei, galera, para a One R na falta do adaptador de microfone, comprei um microfone paralelo. Cara, eu realmente não gostei da qualidade. Eu vou estar deixando aí no link para vocês darem uma olhada. Quem está pensando em comprar, eu acho que não vale a pena. Não comprem, porque a qualidade fica muito ruim. E se você está interessado em saber um pouco mais sobre a Insta 360 One R, Eu tenho um vídeo completo aqui dela, que eu vou deixar... Olha o cachorro latindo. Que eu vou deixar aqui, vou subir no vídeo final, para você dar uma olhadinha aqui, logo quando acabar esse vídeo. Se inscrevam nesse canal, galera. A gente está chegando já aos mil inscritos. Estamos prestes a monetizar esse canal, depois de muito trabalho. E vai ter... Quem gosta aqui de conteúdo sobre audiovisual, equipamentos, tem muito aqui. Também sobre viagens, passeios, acampamentos e muito mais. Beleza, galera? Eu vou indo e vocês aí continuem curtindo com Doug. E aí Tchau, 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 tchau.